Senhoras e senhores deputados e deputadas, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário Ricardo Alba para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa e Maurício Scudlark. Secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldiceira. Às 9 horas do dia 3 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, padre Pedro Baldiceira e Silvio Drevec. Grande expediente, não houve oradores inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 1 a 11, barra 2022, e as moções de nº 1 a 9 e 11, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1 a 26, barra 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1 a 7, barra 2022. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 8 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar, em primeiro lugar, o deputado Padre Pedro Baldiceira, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ricardo Alba. Só gostaria de fazer o registro aqui da presença do prefeito Marcelo de Apiúna, que nos honra aqui com a sua presença no plenário desta casa. Seja bem-vindo, senhor prefeito. Com a palavra, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, deputado Maurício Escudelarque, senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, da rede digital, e a cada um e a cada uma, que também são motivo de trabalho por parte de cada um, de cada uma de nós, e deste parlamento catarinense. Eu tenho adotado durante a minha trajetória política, desde quando fui prefeito na cidade de Guaraciaba, na divisa com a Argentina, adotado sempre em respeito a princípios e, ao mesmo tempo, também a valores de poder oportunizar a pessoas para que, através destas oportunidades, construíssem as suas próprias lideranças e, ao mesmo tempo, também pudessem, através de suas ações, do seu trabalho, serem protagonistas, serem sujeitos e sujeitas da sua caminhada e da sua história. Fiz assim, na condição de prefeito e, como deputado estadual, que estou hoje, no meu quinto mandato, busquei sempre colocar estes princípios que regram o partido em prática. E, nesse sentido, hoje, nesta legislatura, a qual estamos no último ano, eu estou oportunizando ao quarto suplente do Partido dos Trabalhadores a assumir o espaço aqui no Legislativo catarinense. Na minha primeira saída, que eu fiquei três meses fora, assumi o meu lugar, o suplente de deputados Carlito Mertz e o Paulo Essel. Tanto o Carlito como o Paulo já foram parlamentares, foram deputados. Carlito foi, além de deputado estadual federal, foi prefeito da cidade de Joinville. Paulo Essel, além de prefeito da cidade de Brusque, ele foi deputado. Tive a alegria de poder conviver e compartilhar esse espaço com ele. na segunda vez que me licenciei, foi o ano que passou, oportunizei ao jovem Adrianinho de Chancherê também a possibilidade de assumir e ser deputado do Estado de Santa Catarina. E agora, a partir de amanhã, eu estarei também me licenciando por 60 dias e desta forma oportunizando ao próximo deputado Pedro Celso Zucchi, que foi prefeito por três vezes em Gaspar, foi vice e presidente da FECAM, de poder assumir também aqui o Parlamento Catarinense. Então, para mim, é um motivo de muita alegria poder compartilhar esse espaço com aqueles que, de uma forma ou de outra, diretamente contribuíram para que eu pudesse estar aqui, para que eu pudesse ter esse espaço. porque esse espaço, ele é fruto de muitas mãos, de muitas pessoas e de muitos eleitores e eleitoras. Se eu estou ocupando-o, é porque muitas pessoas me possibilitaram de estar aqui. por isso que faço isso neste momento e, ao mesmo tempo, também é claro o motivo de orgulho, por exemplo, para a cidade de Gaspar, onde, pela primeira vez neste município, terá um deputado estadual. na história, nunca teve, nem que seja por 60 dias, mas vai ser o deputado de Gaspar, região de Santa Catarina, no parlamento catarinense. Então, isso também é um motivo de orgulho para, não só aquela cidade, mas a região toda e o nosso querido Estado de Santa Catarina. E, claro, que vou aproveitar muito este tempo. Vou aproveitar. Além de cuidar um pouquinho de mim, da minha vida, da minha saúde, que é importante a gente cuidar disto também, porque, às vezes, isto aqui consome conosco, consome conosco, e nós, às vezes, deixamos de nos preocupar conosco mesmo diante dos grandes e importantes afazeres que a sociedade como um todo vai nos consumindo e vai exigindo de cada um e cada uma de nós que aqui formamos este parlamento. É o momento da gente também pensar na vida da gente, na qualidade de vida da gente. E, ao mesmo tempo, também, é claro, é manter uma presença mais forte, mais firme, junto àqueles e aquelas que acreditam e que depositaram e depositam a esperança e a confiança em nós que aqui estamos e, no meu caso, que estarei fazendo este momento de visitas, de construção partidária e, ao mesmo tempo, também, é claro, nós vamos lá para ouvir a nossa população, que é um espaço sagrado, importante, que a gente precisa ouvir. E, quando a gente ouve as pessoas, com toda segurança, nós teremos maior certeza naquilo que nós vamos fazer e direcionar na nossa caminhada e no nosso projeto. Então, me despeço por um período rápido deste parlamento, a partir de amanhã, e desejo ao Celso Zuck, que vai assumir neste momento, que ele possa fazer um grande trabalho. Que estes dois meses sejam como se fossem quatro anos de mandato. E, com certeza, o Celso é jovem, está com 69 anos, tem grande experiência do executivo, ele foi prefeito por três vezes, foi presidente da FECAM, e, portanto, tem um grande conhecimento, e eu não tenho dúvida, fará um grande trabalho na defesa do nosso povo catarinense. Então, muito obrigado, senhor presidente, por este espaço e por este momento. Parabéns, deputado Padre Pedro, pela grandeza e pela humildade e reconhecer e permitir aos suplentes após. Ainda, nas breves comunicações, com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Vossa Excelência terá dez minutos. Aproveito, enquanto Vossa Excelência dirige a tribuna, para saudar o prefeito Jorge Kó, meu amigo, colega, delegado de polícia e hoje presidente da FECAM. Seja bem-vindo a casa. Com a palavra o deputado Vicente Caropreso. Obrigado, senhor presidente, Maurício Cudelarque, senhoras e senhores parlamentares presentes. Eu queria saudar todos os amigos que estão nos ouvindo nessa data memorável em que eu faço meu primeiro discurso e quero desejar a todos os deputados, em especial a mesa diretora, que sejam inspirados, muito bem inspirados para levar a contento, assim como foi o ano que passou, muito bem conduzido e um clima de harmonia nessa casa, um trabalho muito intenso que culminou com o repasse grande da Assembleia para o governo do Estado. Isso nos traz uma leveza muito grande e a certeza de que estamos no caminho certo. Queria também desejar ao padre Pedro Baldeceram, uma pessoa em quem a gente se inspira bastante pela humildade e dizer assim, partido que privilegia as pessoas que têm mandato e que concorreram, realmente partido que agrega pessoas. Então, parabéns pelo gesto. E queria finalmente dar um viva todo especial ao presidente Moacir Sopelsa. Eu acho que é importante desejar ao presidente da casa que tenha um trabalho grande mesmo. É uma pessoa com uma bagagem muito grande, com experiência de tantos mandatos e vai representar o povo catarinense também a cidade de Concórdia, a mesma coisa que faz o nosso deputado Neody Sareta, presidente da Comissão de Saúde. Então, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu gostaria de trazer à tona algumas situações que representam alguns problemas difíceis de se solucionar. Mas, esses problemas nós temos que enfrentar. Vamos lá. qual é o tipo de violência que se faz mais presente contra pessoas com deficiência? Os registros de violência contra deficientes se concentram na faixa etária entre 10 e 19 anos e, em geral, decaem gradativamente nas faixas seguintes. O tipo de violência mais notificado é a física, presente em 53% dos casos, seguida de violência psicológica em 31% e negligência ou abandono em 29%. Nesse sentido, que eu quero dar uma repercussão, uma reportagem veiculada no programa Fantástico do último domingo, que lançou luz sobre um tema que é invisível, por isso a dificuldade de ir atrás. O preconceito, a discriminação e a violência contra a pessoa com deficiência nas redes sociais. Fiquei, realmente, com o coração apertado com histórias narradas que mostram o drama vivido por essas pessoas e suas famílias. Pais que têm a nobre iniciativa de compartilhar experiências, informações sobre o desenvolvimento do filho, que têm, por exemplo, uma síndrome de Down, são atacados com mensagens desejando, inclusive, a morte da criança. Desumanidade, falta de empatia, covardia, crime. É perturbador. Pessoas gastam seu tempo espalhando ofensas e ódio. A matéria apresentada destaca a morte do sujeito gerada pelo preconceito, que não tem direito a ter direitos, resultado resultado dessa sociedade que vive no processo de exclusão. Espero que essa gente assista e veja o imenso mal que o preconceito e a discriminação causam. Também esperam que sejam punidas, porque isso é violência, isso é crime. A Lei Brasileira de Inclusão asseverou que é crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, com previsão de pena de reclusão de um a três anos, mais multa. A internet não é terra sem lei. O covarde que tenta se esconder no anonimato das redes sociais precisa saber que será punido. Tem dificuldade, nós temos muita dificuldade, rastreamento, descobrir realmente quem são as pessoas, mas muitas estão sendo punidas. E as empresas proprietárias das redes sociais precisam assegurar meios para coibir e banir esses perfis. Não se pode confundir em hipótese alguma liberdade de expressão com crime. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui da Assembleia, da qual sou presidente, estamos muito atentos a isso. o nosso posicionamento é necessário, precisamos pensar na coletividade, pois fazemos parte de algo muito maior, que é a defesa de direitos humanos. Infelizmente, o preconceito e a violência existem, estão presentes na vida virtual e real da pessoa com deficiência e isso precisa ser combatido, seu presidente. reflito também sobre a importância da educação. Nenhuma pessoa nasce preconceituosa, ninguém nasce odiando quem é diferente. Isso também é um reflexo da sociedade e está enraizado em pensamentos, no vocabulário e a começar pelo simples modo de olhar no início de um dia. é preciso empoderar a pessoa com deficiência para que ela ocupe os lugares que tem vontade e não se cale quando ouvir um comentário discriminatório ou pejorativo. Não podemos deixar passar. Por isso, vou pedir o apoio dos amigos parlamentares dessa casa para aprovar o nosso projeto de lei 362 de 2021, que determina que as delegacias catarinenses estejam preparadas para o atendimento de pessoas com deficiência. A matéria veiculada pelo Fantástico mostrou que somente as polícias de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal possuem atendimento voltado especialmente para pessoas com deficiência. Santa Catarina é um dos estados que ainda não têm esse serviço. Nosso projeto determina que as delegacias da mulher tenham acesso a instituições parceiras que possuem equipes multidisciplinares com intérprete da língua brasileira de sinais, psicólogo e assistência social para o atendimento dessa pessoa com deficiência e avaliação de cada uma delas por inteiro. Nosso projeto está aberto ao debate porque é preciso construir avanços nesse sentido como forma de garantir o acesso da pessoa com deficiência à justiça e aos seus direitos. É preciso garantir dignidade, acessibilidade e acolhimento à pessoa com deficiência vítima de violência. Caros amigos e todos que nos acompanham, quero ainda falar sobre outro tema que me preocupa que é o crescente número de feminicídios ocorridos em nosso estado. Tivemos um janeiro de terror. Oito mulheres foram assassinadas. Conforme dados da imprensa desde 2015, esse foi o começo de ano mais sombrio com maior número de vítimas. As mulheres são mortas dentro de um contexto de uma cultura machista que enxerga a mulher como propriedade e a subjuga. Infelizmente, nosso estado carrega a marca de ser um dos estados com o maior número de casos de violência contra a mulher no país. Não podemos ficar omissos a isso e quero aqui registrar meu apoio à bancada feminina da Alesc na luta pelos direitos, na luta pela vida das mulheres. Seria isso, senhor presidente, e desejo cada vez mais uma sensibilidade de cada um de nós parlamentares, da sociedade em geral e de todas as entidades que abrigam as pessoas portadoras de deficiência, sejam quais forem, e as pessoas que têm dificuldade de acesso muitas vezes a chegar numa simples delegacia. O senhor, como egresso dessa função pública de policial civil, o senhor sabe que nós temos que melhorar a qualidade de atendimento e a proteção a essa faixa da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Vicente Caropreus. Agora, nas breves comunicações, escrito, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem dez minutos. Presente, deputado, muito boa tarde, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Nós tivemos na noite de ontem na cidade de Joinville uma audiência pública que se tratava sobre um projeto de autoria do eminente vereador William, Willian Tonese, meu amigo Willian Tonese, que trata-se do passaporte, de se vetar o passaporte sanitário. Projeto esse importantíssimo para a cidade de Joinville. É um videozinho, acho que de poucos segundos, só para poder mostrar a imagem mesmo de como foi a nossa reunião no dia de ontem. A casa completamente tomada ali. E esse assunto é um assunto muito importante, muito obrigado, porque de uma forma velada, muitos empresários, empreendedores da cidade de Joinville estão cobrando o passaporte vacinal dos seus servidores, dos seus funcionários. E isso é uma coisa muito preocupante. Empreendedor joinvilense, empregador joinvilense, o que você tem de mais precioso dentro da sua empresa é o seu colaborador. Não faça isso com ele. Essa forma velada, não existe lei que defina essa cobrança ainda. E uma iniciativa muito nobre, muito importante, o deputado do vereador William Antonezzi, de apresentar esse projeto para que seja proibida a cobrança desse passaporte dentro da cidade de Joinville. O Plano Nacional de Vacinação tem sido um sucesso em todo o Brasil. Tanto é esse fato que está sobrando vacinas. não toma vacina, quem não quer, então não é um problema de acessibilidade ao medicamento. Também nós vamos discutir aqui a valia, sim ou não, não sou médico para isso e nem sou pago para poder emitir opinião sobre isso. Mas a gente tem que parar de fazer experiências sociais com a população. É isso. A cobrança de um passaporte vacinal é mais uma experiência como se fossem ratinhos de laboratório e você coloca ali. Eu vou fechar. Se der certo, tudo bem. Se dezenas de centenas de pessoas perderem seu emprego, paciência. O nosso experimento deu errado. Pare de fazer experiências com a população. Fiquei muito feliz de ver a grande maioria dos vereadores se mostrando favorável a isso. Reforçar aquele discurso nosso de ser liberal na economia, deixar a economia funcionar sozinha, sem a interferência daquilo que é público nela. Então, esse é um projeto de muita importância. Eu quero parabenizar aqui a Câmara de Vereadores de Joinville. Foi um sucesso a nossa audiência pública no dia de ontem. Fiquei muito feliz com os resultados obtidos. E, por falar em experiências sociais, aí, sim, eu gostaria de pedir a atenção especial dos deputados que se encontram nessa casa, daqueles que nos acompanham pela TVA, para assistir um pequeno vídeo do que é uma experiência social. Por gentileza. Oi, gente. Meu nome é Luana. Eu tenho 28 anos. E, no dia 2 de fevereiro, na quarta-feira à noite, eu fui agredida dentro da minha própria casa. Eu decidi fazer esse vídeo, eu decidi me expor para que isso nunca mais aconteça com outra mulher. não por esse mesmo agressor. Ele já estava preso e ganhou liberdade provisória. E, na quarta-feira, ele invadiu a minha casa, ele arrombou a minha porta. Eu estava no meu quarto, dormindo com os meus dois filhos. Um de seis anos e um de um ano e sete meses. Ele não teve pena, ele não teve sensibilidade, nem pelas crianças, nem por ninguém. Ele ia me escuprar na frente dos meus filhos e eu tive que reagir. Ele me bateu muito e eu tentei reagir para fugir dali para pedir ajuda, porque eu sabia que se eu ficasse ali eu ia morrer. O resultado disso foi que eu fraturei meu nariz. eu estou com a clavícula quebrada e eu machuquei o baço também, onde eu posso ter que fazer uma cirurgia. Além disso, ele pegou uma faca que eu tinha pegado para me defender e eu ganhei uma facada no peito, levei quatro pontos. Foi superficial, graças a Deus. e fora outros arranhões pelo corpo. Eu estou com muita dor na cabeça, ele bateu muito forte na minha cabeça, nos armários, estou com muita dor na cabeça, no ombro, nas costas. Mas hoje tudo que eu quero é justiça. Obrigado. Porque esse cara ele nunca mais... Esse sujeito, ele se encontrava recluso, foi beneficiado pelo indulto de Natal e ele estava preso pelo crime de estupro. E foi colocado na rua, na saidinha, na famosa saidinha de Natal. Eu quero fazer um apelo aqui ao juízo de execuções penais do Estado de Santa Catarina, a todos aqueles que chancelam, que assinam a saída desses presos, falar alguns números para vocês. R$ 3.450 é o que custa um preso para o Estado de Santa Catarina. R$ 3.450 é o que custa um preso. Tendo em vista que a gente tem população carcerária de 23 mil presos, isso chega perto de R$ 80 milhões. Está caro para o catarinense. E por que eu falei e fiz menção a uma experiência social? Experiência. Eu tenho ali uma fera, solto no meio dos ratinhos essa fera para ver se ela já está ressocializada e esses mesmos juízes que assinam essa liberação vão ao público e falam que o sistema não recupera. Se ele está ciente que o sistema não recupera, por que solta? Eles vêm ao público e falam que o sistema não recupera ninguém. Então, por que está soltando? Por que dá indulto de Natal? Onde está a responsabilidade disso? Fugiram do populismo, já escutei de tudo, tinha que fazer com a mãe dele, tinha que acontecer com ele, tinha que acontecer com a família dele. O importante é que nós estamos pagando R$ 80 milhões para sustentar uma população carcerária que não recupera, mas tem alguém que quer vê-los na rua, fazendo experiência como se fosse no laboratório. Se der certo, tudo bem, mas se entrar em uma casa de uma pessoa um desconhecido entra dentro da casa de uma moça de vinte e poucos anos, dormindo com um filho de seis e um outro filho de um ano na caminha, o sujeito arromba a porta, entra dentro, tenta estuprar a menina, luta como uma leoa, luta como uma fera para defender sua cria, espancada, não quer voltar para a casa que morava porque ficou traumatizada, está tendo uma vaquinha online para ela poder pagar para ter um lugar onde morar. É caro e não funciona, por isso que eu peço ao judiciário desse Estado que desdobre a atenção antes de emitir uma chancela numa folha dizendo, solta, certifique-se que você não está soltando uma besta, que você não está soltando uma fera, você está fazendo experiência com a população para ver essa é a sua teoria, juiz, se a sua, o senhor sabe muito bem que eu estou falando com o senhor e o senhor sabe quem que é, pois foi o senhor que assinou que a sua teoria de que ele poderia se ressocializar com uma atitude dessa, fez uma experiência, está lá o resultado da experiência, não deu errado, o que que faz, recolhe e falar que isso é um problema de segurança pública é uma grande mentira porque a polícia militar presidente, fez sua parte, ela recolheu o indivíduo, a polícia civil fez a parte dela, ela deu encaminhamento ao processo, mas depois está solto na rua novamente, é caro, é caro para o catarinense se sentir seguro, muito caro e nós não estamos tendo essa segurança. Deputado Bruno, quis se manifestar? Perfeita manifestação, deputado, dos meus parabéns, até porque o senhor como policial militar também sabe o quão difícil é colocar esses sujeitos atrás das grades, mas infelizmente no Brasil se distorcem as ideias, a cadeia ela tem um propósito anterior à recuperação, é afastar da sociedade esses indivíduos que são delinquentes, esse é o objetivo primeiro da cadeia e claro que as saídinhas de Natal elas distorcem esse objetivo primário. Se nós recuperarmos nesse processo, ótimo, mas isso é consequência, mas a primeira função da cadeia e o que a polícia militar se esforça com muito esmero é tirar esses sujeitos e privar a sociedade da convivência com pessoas perigosas. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez reforço o meu pedido aos juízes de execução. Cuidado, não estão colocando a vida de catarinense em riscos. Cuidado, avalie melhor melhor na hora de conceder esse benefício que a gente sabe que é legal, tem que conceder, mas avalie melhor e vocês têm poder discricionário para isso, para decidir se sim ou se não. O sim... Mais um minuto. Não, não usarei o tempo todo, presidente. O sim custou muitíssimo caro para essa moça. O sim do senhor custou muitíssimo caro. Talvez as cicatrizes com o tempo elas se apaguem, se for... Ela é uma jovem, ela é saudável, talvez vai ser submetida a mais uma cirurgia, tomara que ocorra, tudo bem. Mas esse trauma dessa mãe e desses dois filhos, esses jamais serão esquecidos. Deixaste a sua marca na vida dela quando concedeu o indulto de Natal para esse criminoso que deveria estar atrás das grades cumprindo sua pena. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o deputado Gessé Lopes. O excelente tem o tempo de dez minutos. Obrigado, presidente, caros colegas, pessoas que nos acompanham. Eu comecei a semana recebendo uma denúncia importante de um professor da rede estadual de ensino, que ele fala que foi orientado pela Secretaria de Educação em sala de aula nas escolas a convencer os alunos a se vacinarem. Convencer os alunos a se vacinarem. No dia seguinte eu recebo outras denúncias e essa me chama a atenção. Deputado, a diretora-geral da maior escola estadual de ensino médio aqui de Sara, a Salete Scott dos Santos, constrangeu os alunos no primeiro dia de aula em público no pátio da escola. Mandou que levantassem as mãos os alunos já vacinados. Parabenizou os adolescentes pela coragem de ter se vacinado, constrangendo os demais, indiretamente chamando-os de covardes. Ela disse que acreditava na ciência, e não em fã clube de políticos e líderes religiosos. Há um grande perigo nisso, porque os alunos, as crianças, os adolescentes, não são eles que decidem pela sua vacinação, são os pais. Então, o professor colocando um monte de bobagem na cabeça do aluno vai entrar em conflito familiar em casa. E a escola não tem esse direito. imagina aquele professorzinho militante tentando convencer o aluno dentro da sala de aula, o que ele não vai fazer, a quantidade de minhoca que ele não vai tentar colocar na cabeça dos adolescentes. Isso aqui é um grande perigo que nós estamos cobrando um posicionamento da Secretaria de Educação do Estado sobre esse tipo de conduta aqui. e desde criança eu sei, todos sabem a diferença de incentivar alguma coisa e de tu obrigar alguma coisa. Tu incentivar é tu motivar a pessoa a fazer alguma coisa espontaneamente. Tu obrigar a pessoa tem que fazer e pronto, não tem escolha. Isso é obrigar. Então, qualquer criança sabe o que é incentivar, o que é obrigar. se tu falar pra ela, tu tens que desenhar, tu tens que pintar esse desenho, senão tu vai tirar zero. Ainda que ele possa não pintar, tirar zero, ele está se sentindo obrigado a fazer porque ele não quer tirar zero. Agora, se tu dizer pra ele, olha, pinta pra ficar bonito, pra depois tu dar de presente pra tua mãe. Aí ele vai feliz e faz, porque ele se sentiu motivado a fazer aquilo ali. Essa é a diferença de tu incentivar e de tu obrigar. mas como a vacina não está no PNI, não pode obrigar, mas sorrateiramente usa-se o incentivo à vacina como se fosse algo que não fosse obrigar, trocando a palavra, incentivo, nós não estamos obrigando, nós estamos incentivando. Então, eles estão incentivando os ACT's, que vários perderam a oportunidade de se ACT em escola pública, porque não tiveram a vacina. Grande incentivo à pessoa perder a oportunidade de trabalhar porque não tem as vacinas. Ou os professores que já estão hoje nas escolas também tendo que ser obrigados a se vacinar, senão vão levar um processo administrativo. os funcionários podem ser demitidos. Isso não é incentivar, isso é obrigar. Isso é uma sacanagem fazer, a pessoa tem que fazer alguma coisa que ela não quer, para não perder o direito de trabalhar e de levar o seu sustento para a sua casa. Isso é uma pura de uma sacanagem. E o problema disso tudo já não é mais a doença, não é mais o Covid. o problema não é mais o Covid, não é problema se a doença está ali, não está, está contaminado, o problema é a vacina. Se está vacinado ou se não está vacinado. Não importa o Covid mais, não importa a doença, importa se você está vacinado ou não. Por exemplo, se o problema fosse a saúde, a contaminação, então também teria que se cobrar um passaporte ou um teste negativo do hepatite, da tuberculose, do ebola, aí sim, aí o problema é a saúde, nós estamos preocupados com contaminação, mas não, o problema é o não vacinado, independente se está com Covid ou não. Então, logicamente, nós estamos vivendo uma perseguição política, nítido e claro, uma perseguição política, porque um professor com vacina e com Covid é bem-vindo, mas um professor sem vacina e sem Covid não é bem-vindo, não é a vacina, não é a saúde que importa, não é a doença, essa pessoa se vacinou, não, perseguição política, e infelizmente isso tem nome aqui em Santa Catarina, se chama-se governador Moisés, que fez um decreto, que fez um decreto fazendo esse tipo de imposição junto a alguns funcionários públicos, como, por exemplo, os da educação. e esse é o governador do Bolsonaro, fez arminha na campanha, que era o governador do Bolsonaro, mas ter atitude do presidente nunca, nenhuma, nunca, jamais, inclusive, sempre fez força para se afastar daquele que o elegeu, nítido traidor de causa, de pessoas que votaram nele para ter pulso firme e tomar decisões baseadas em verdades e não em narrativas e mentiras de imprensa. Mas, infelizmente, infelizmente, o povo gosta de pão e circo, a maioria, pão e circo. Ah, o governador é bonzinho porque fez a obra não sei aonde, porque entregou o dinheiro não sei aonde, aí vai lá ele 400 vezes fazer politicagem com dinheiro público, aí faz assim na ordem de serviço com 400 políticos em cima, todo mundo querendo botar a mão no ofício para se aparecer, parece o Santíssimo Sacramento que todo mundo quer colocar a mão e falta lugar, espaço na folha, mas, gente, pelo amor de Deus, distribuir dinheiro público, fazer obrinha, fazer não sei o quê, é a parte fácil da administração, o dinheiro está ali, está sobrando, caixa está cheio, não diminui impostos, não devolve dinheiro para o povo, para fazer, politicar, isso é a parte fácil, a parte difícil é chegar nessas horas o governador do Bolsonaro e dizer não ao passaporte sanitário, dizer não à obrigatoriedade da vacina, dizer sim pela liberdade de ir e vir das pessoas, que fiscalize as suas próprias ações, não adianta fazer decreto contra ideologia de gênero, contra linguagem binária, linguagem neutra, será? e não fiscalizar, porque eu vivo denunciando aqui professores que fazem esse tipo de coisa dentro da sala de aula e ele nada faz, porque não faz por vontade, não é a causa dele, não está nem aí para isso. por favor, governador Carlos Moisés, nos devolva o comandante Moisés da campanha de 2018. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Nos termos do inciso décimo do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra especial para hoje às 15 horas para a apresentação da mensagem governamental. Está encerrada a presente sessão.